Teve um auê aí no dia 1º de maio, que foi uma declaração do Paulinho da Força, né? O deputado federal Paulo Pereira da Silva. Paulo Pereira da Silva, não era esse mesmo o nome dele? É o Paulinho da Força. Ele falou que o pessoal do Centrão, os partidos do Centro, estão pensando em não aprovar a reforma da Previdência, como quer o governo. E o governo espera que aprovando dessa maneira seja possível economizar um trilhão de reais. E o Centrão acha, segundo o Paulinho da Força, que se eles aprovarem a reforma e garantirem essa economia para o governo federal, o governo federal, cheio de dinheiro, vai permitir a reeleição do Bolsonaro. E como, segundo o Paulinho da Força, esses partidos do Centro não querem isso, porque eles querem, inclusive, lançar candidatos próprios à presidência, né? Daqui a quatro anos, ele acha que eles poderiam desidratar a reforma, foi esse o termo usado pelo Paulinho da Força, desidratar a reforma. E claro que isso deu o que falar, né? Muita gente que defende o governo Bolsonaro falando, olha aí, tá vendo? Então, para derrubar o governo, eles não vão aprovar a reforma. Realmente é um argumento que a gente viu aqui, que foi comprovado agora pelo Paulinho da Força. São duas coisas distintas, na minha opinião. Uma coisa é você não querer aprovar a reforma para não dar dinheiro para o governo, para o governo não se dar bem. Isso é uma barbaridade, é um absurdo. Quer dizer, Paulinho da Força mostrou mais uma vez, eu diria, que não está nem aí para a população. Está nem aí. O interesse é poder. É eleição. É poder. Então, se a gente ajudar o governo, o governo vai... Olha o pensamento, não é só dele. E não é só de agora, e não é só contra o Bolsonaro. Claro, já teve turma da direita fazendo isso com a esquerda também, porque esse é o jogo do poder. Eu não vou dar bola para esse pessoal aqui. Não vou facilitar a vida do pessoal que está no poder, qualquer que seja ele, porque se eles forem bem, eu, que sou do outro partido, ou da outra ala, não vou me eleger. Minhas chances vão ser mínimas. A não ser que esteja todo mundo ganhando com isso. talvez explique, então, o que aconteceu com o Lula. Estava todo mundo ganhando com isso, todo mundo com... Todo mundo. Todo mundo. Com estatal, com... Como é que chama? Os cargos, todos distribuídos em todos os partidos. Todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ganhando dinheiro, está tudo certo. Enquanto está todo mundo ganhando dinheiro, está tudo certo. Quando não está, aí o bicho pega. Agora, por outro lado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque um deputado é contra os termos todos desta reforma que ele quer simplesmente minar o governo Bolsonaro. Não. Há quem discorde de algumas propostas dessa reforma. e é possível se discordar, né? Seria muita sorte um governo propor alguma coisa que todo mundo acha lindo, maravilhoso, perfeito. Vamos aprovar. Sem ressalvas. Então, não é assim também. Mas, a gente tem que separar o joio do trigo. Porque um deputado que declara uma coisa como essa, que é exclusivamente para o outro não se dar bem, que ele vai ferrar com o povo e com o país, isso é inadmissível. isso é inadmissível. Então, pegou muito mal o que o Paulinho da Força falou. Muito mal. E vamos ver o que vai acontecer com ele. Porque não é possível uma pessoa falar uma coisa dessa e ficar por isso mesmo. E vamos ver um dia. E vamos ver com ele. Obrigado.